Olá meninas, então hoje eu vim fazer o que? Diz de que menina? Comprinhas. Não são muitas coisas, são assim, poucas coisas, mas coisas que eu realmente estava querendo. Então assim, me controlei o máximo para não gastar muito, né? Nesse início de novembro, mas tem produtinhos que é do finalzinho de outubro, tá? Dos últimos dias mesmo, mas eu joguei agora para o início de novembro, né? Querendo ou não, algumas coisas eu vou pagar agora. A maior parte das coisas eu vou pagar agora em novembro, né? Mas não importa. É que às vezes vai jogando no débito automático e vamos comprando. Mas realmente eram coisas que eu já estava querendo já há um tempinho, né? Então eu estava me controlando ao máximo. Tem coisas ainda, bastante coisas para chegar, tá? De bem, porque até agora eu estou esperando esse correio de gramado para não dizer outra coisa. Então vamos lá, só teve um produtinho que chegou de fora, o resto eu comprei tudo aqui mesmo, tá bom? Então eu botei tudo nesse saquinho aqui para não esquecer e nem nada. Não sei o que tinha que me chamar. Para fazer não esquecer e nem nada. Eu vou... A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é esse arquinho aqui que eu comprei. Bem bonitinho, gente. É um modelinho meio trançado e tudo mais. Aí é tipo o lacinho que tem aqui. Aí eu comprei esse marrom e eu estou usando direto, ó. Ele é assim. Eu estou amando. Aí eu comprei dois. Não me contigo, tive que eu comprar dois. Aí eu comprei um preto também, ó. Bem bonitinho, bem fofo. Ó, a minha cara. E esse combinará também. Os dois combinam com a minha tonalidade. O marronzinho combina com a minha tonalidade e o pretinho combina com o meu cabelo. Muito fofo. Eu não sei se vai dar para ver. Só não sei se eu vou focar direito nos outros negócios. Porque essa minha câmera aqui é um O para focar perto. Vou focar mais no global. Então, amei o meu arco. Estou usando direto. Se eu não uso preto, eu uso no marronzinho. Bom, comprei esse esmalte aqui na Impala que eu estava em cólicas, meninas. Eu vou tirar a foto tudo direitinho e vou botar lá no blog porque eu acho que a foto vai sair melhor. Gente, eu estava em cólicas para ter. Olha por quanto eu achei. Eu não sei se vai aparecer. É R$3,85. Eu estava achando por R$6,00. Por R$5,50. Por R$5,90. Eu já estava somando a pondura para algumas coisas, né? Eu falei, sai um vidrinho desse Impala Glitter. Quase caiu. Glitter paga R$5,00. Pouco, R$6,00. Não. Mas era aquela nova linha, né? Disco. Né? E esse aqui meu é Glitter Holográfico, que é o Disco Ball. Gente, é que é um disquinho, né? Em formato de baleia. Lindo, lindo, lindo. Vou mostrar, tirar fotinho e tudo mais. Deixar lá no blog para vocês. Aí aqui nesse papelzinho tem brincos. Eu comprei três pares de brincos. Eu comprei essa pérola aqui. Que eu gosto bastante de brinco de pérola maior. Eu estou até com uma aqui, ó. Agora só que ela é meia bronze e tudo mais. Ó. Estou com essa daqui. Aí eu comprei uma maiorzinha, né? Branquinha que eu perdi. Eu tenho uma só agora, né? Desse tamanho eu perdi a minha outra. Muito fofa, né, meninas? Comprei outra bolinha. Só que do prateada. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui ela não... Não sei se dá para ver direito aqui. Ai. Ó. Ela é pequenininha. Bem bonitinha. Foi bem baratinho, tá? E por último dos brinquinhos, eu amei esse laço. Eu comprei esse lacinho aqui. Deixa eu botar de uma forma que depois vocês verem detalhes. Olha, gente, que engraçado. Eu amei esse laço. Eu estou usando também. Já usei. Muito fofo. Muito fofo. É. Deixa eu botar aqui dentro do saquinho de novo, né? Para não perder. Eu vou botar na caixinha de bijou. Tudo bijou, tá, meninas? Não. Não tem nada que... Super, hiper caro. Aí agora o que eu vou mostrar para vocês são só batões. Vou mostrar para vocês o meu queridíssimo... Que eu estou amando, que eu já fiz a resenha lá no blog para vocês. Tá? Dar uma passadinha lá e ver. É esse aqui, réplica da MAC. O meu é na cor 2. Esse meu réplica... Tem alguns réplicas que vem com nome. Esse meu aqui não vem. Eu comprei ele no eBay. Eu não vou deixar, gente, o link aqui porque... É incerto, né, gente, deixar o link. Tem produtinhos meus que estão demorando para chegar. Esse aqui foi o que chegou mais rápido. E foi o último que eu comprei. Chegou mais rápido que os outros. Que eu comprei mais de batom. Batões, né? Mais batões. Réplica da MAC. É esse rosa aqui. Eu não sei qual é o efeito dele. Mas ele é cheio de glitters. Glilhinhos. Mas eu não gosto muito. Mas esse aqui eu gostei. Fica bem sutil. Bem bonito. E a cor dele também é muito bonita. Com certeza. Essa aqui. Eu não sei se está mais forte como que está. Mas essa câmera aqui dá para vocês verem bem mais nitidamente. Tá? É porque eu não sei. Já estou falando 5 minutos. Tem que correr. Aí esse aqui vem com a cor 2. Ó. Tá? Não vem com nome nem nada. Mas tá. Já fiz a descrição dele. O que eu achei. Tudo lá no blog. É só vocês darem uma olhada. O filete. Aí agora eu comprei um da Marchette. Que eu achei. Eu já tive um batom. Um batom. Eu não sei se está aqui. Se eu já joguei fora. Ou se eu dei. Eu não estou achando aqui. Mas acho que eu dei. Não sei qual foi o fim que levou. Eu comprei dois. Eu comprei esse. E comprei um meio vinho. Roxo. Sei lá. Para minha mãe. Tá? Esse meu aqui é o 94. Eu não sei se é embalagem nova. Se é embalagem velha. O que que é. Eu só sei que estava lá na loja. Está na validade ainda. Eu comprei. É da Max Love. Não é Marchette não, gente. É Max Love. Makeup. Makeup é o batom. Ele é um nude. Esse aqui ainda não tem lá no blog. Só que esse aqui está muito. Ó. Assim que é a cor dele. Ó. Está muito claro. Porque a cada luz. Né? Muito bonitinho. Eu não vou fazer swatch. Mas eu vou... Não é o que eu estou. Esse aqui é uma misturinha que eu fiz. Eu vou fazer swatch. Vou deixar lá no blog para vocês. Muito bonitinho. Aí os outros fatos todos são da... Da Arc Makeup. Eu vou mostrar um que eu já tenho. Que eu... Eu fiquei com a dúvida. Eu devia te deixar ele para lá. Eu trouxe. Eu estou com dois agora. Esse aqui é o 324. Que já é o meu. Só que eu fui conferir depois que eu abri a embalagem. Mas eu não mexi na bala nem nada. Ó. Está em perfeito estado e tudo mais. Eu vou ver se eu não der para a minha irmã. Eu estou pensando em fazer um sorteio. Aí eu vou incluir. Aí vocês deixam aqui embaixo se tem alguma importância. Ou não. Pelo fato de eu ter só tirado o lacre. E coloquei o negocinho aqui. Que é mate. Fora isso. Eu não mexi em mais nada. Eu não testei. Né. Não sou louca também. Mas eu tiro o lacre. Aí vocês deixam aí a resposta aí para mim embaixo. Se eu posso separar ou não. Para fazer um... Um... Um sorteio. Aí agora eu vou mostrar mais 3 produtinhos. 3 batons. Eu comprei esse. Gente. Eu achei. Achei. Lindos e maravilhosos. Eu comprei esse aqui. Que são novos. Eu não li lá. Eu esqueci de ler. Qual é o nome dessa linha. Tá. Mas essa daqui. Bem linda. Essa daqui. Tem umas flores aqui. Beija flor e tudo mais. Eu espero que esteja dando para vocês verem. Olha. Bem lindo. Eu amei. Meninas. Esse meu aqui é o 335. Acho que não vai dar para vocês verem. É um rosa. Tem outras cores. Só que a minha embalagem. Essa embalagem minha veio ruim. Ó. Se eu deixar assim. Não deve. Mas se eu tirar ó. Tipo que ele não está com firmeza ó. Sozinho gente. Não é mágica. Nem nada. Não estou fazendo nada. Aí tipo. Se eu for. Tem que ficar segurando. Se eu for para aplicar alguma coisa. Já vai fazer sorte para vocês. Me controlar. Essa cor aqui. É uma cor bem bonita. Eu gostei. Tipo um estilo meio Barbie. Tem uns mais brancos lá. Ele é um rosa com toque meio lilás assim. Bem leve. Mas tem uns lá com toque bem lilás mesmo. Bem brancão. Aí com a cor azul também. Eu comprei esse daqui. É o 327. É como se fosse um nude. Mas é um nude puxado para o laranja. Tá. Bem bonito. Eu estou com ele. Mas misturado com o outro. Que eu vou mostrar. Mas a predominância é esse aqui. Fica meio esbranquiçado. Mas eu não sei porquê. Eu gosto dessas coisas meio loucas. Bem bonito também. E para finalizar as minhas comprinhas. Que já deu 10 minutos. Eu estou vigiando ali gente. É esse daqui. Tá. Esse batom. Que é o... Que a embalagem dele é branca. Já é um pouco diferente. E ele vem com os passarinhos fofos se beijando. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha gente. Muito fofa essa embalagem. Esse aqui é o 338. Esse é o brilho intenso. Tá. O 327. É mate. Mas ele tem também de brilho intenso. Tá bom. Que eu não lembro agora qual é. Que eu quase que comprei dois iguais. Só. Um era mate e o outro era com brilho. E o 335 é brilho intenso também. Aí lá vocês aqui embaixo. Esse daqui vem dizendo. Se é mate ou se não é. O dessa linha aqui normal. Não vem dizendo nada não. Tá. Aí esse aqui. É o 338. Mate. Da brilho intenso. Ele é um laranja. Mas gente. Fica bem sutil. Eu vou aplicar em tudo. Vou tirar foto. Fazer swatch para vocês. Para vocês verem. Bem bonito né. Ó. Acordei. Vou levantar mais uma vez aqui. Então vocês veem. É ficar bem bonito. E eu estou nessa onda de coisa coral. E tudo mais. Então meninas é isso. Que eu quero só. Mostrei todas as minhas confrinhas. Espero que vocês tenham gostado. Tá. Um super beijo. Tchau. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.